Oi, oi, janelinhas! Oi, oi, janelões! Você que está chegando agora no canal Janela do Riso, seja muito bem-vindo, tá bom? Ativa o sininho, se você não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal. Gente, adivinha onde eu estou? Hoje já dá pra adivinhar. É um supermercado, só que não é um supermercado do Brasil, não. Eu estou nos Estados Unidos, dá um Walmart! Gente, olha só que legal! Mas o mais legal de tudo não é isso. Olha só o que eu acabei de achar aqui. Ai, meu Deus, slime surpresa! Gente, olha só que legal! Olha só que linda! Gente, eu acho que eu vou fazer um vídeo abrindo isso aqui, gente. Com certeza. Está em promoção, R$ 9,94. É uma promoção, mas lembrando que esse valor é em dólar. É R$ 9,94. O real está mais ou menos a R$ 4,00. Então, seria uns R$ 40,00. R$ 40,00. A produção está me dando uma ajudinha. Mais ou menos R$ 40,00. Eu achei linda. Eu acho que eu vou levar pelo menos uma. E eu acho que eu também vou presentear alguém do canal. Então, se você não é inscrito, se inscreve logo, tá bom? Quem sabe você pode ganhar esse presente. Eu não sei se vai ser isso. Porque eu vou mostrar pra vocês muita coisa que eu achei aqui. Dezline, no Walmart e assim, com preço muito bacana. Quero mostrar tudo pra vocês. Quem está interessado em fazer compra nos Estados Unidos já vai saber o preço também. Produção, vem comigo, me acompanha aí, gente. Tem muita coisa aqui legal, gente. Os preços são maravilhosos. Quer dizer, se comparado ao Brasil, olha só a parte de brinquedos. Quantas coisas tem? Olha que cobrinha, né? Olha só. R$ 50,00 de dólar dá mais ou menos R$ 2,00. Vou deixar essa cobrinha aqui que eu tirei do lugar. Depois eu coloco, tá, gente? Eu não sou bagunceira, não. E a parte que, com certeza, eu mais gostei. Deixa eu deixar aqui separado. Essa foi a parte que eu mais gostei. Olha só o que eu achei aqui, gente. Forva Slimes. Olha só que coisa linda. E o preço? R$ 5,88. Se o real está mais ou menos a R$ 4,00, né? O dólar está a R$ 4,00. Então vai dar mais ou menos... A gente pode arredondar aqui para R$ 6,00. Mais ou menos uns R$ 24,00. É isso mesmo a introdução. Então, ó. R$ 24,00. Linda! Gente, eu estou perdida. Eu não sei o que é que eu levo. O que vocês acham que eu devo levar? Eu vou mostrar tudo que eu achei aqui interessante. E você vai comentar aqui. Vai deixar no comentário. Tá? E compra esse. Tá? E compra aquele. Que depois que eu comprar, eu ainda vou abrir em outro vídeo para você ver tudo como é. E nós vamos descobrir juntos. Então, tem essa aqui. Vou colocar... Ai, meu Deus. Gente, e o mesmo valor. Olha só que eu achei aqui. Essa de unicórnio. Olha que coisa linda, gente. Eu amei. Olha só que maravilha. Olha só. Também é R$ 5,88. Lembrando que toda vez que eu falar de valor, eu vou estar falando de dólar. Então, você sempre multiplica por 4. Que é mais ou menos o valor do dólar em relação ao real. Olha só que legal. gold slime. Gold slime. Gold slime. Gold slime. Gente, essa aqui era o meu sonho. Meu sonho. Uma gold slime. Quem tem? Quem quer ter uma gold slime, gente? Eu agora estou assim, sem saber o que eu vou levar para casa. Olha só para isso. É bonita. É muito bonita essa gold slime. O que mais que nós temos aqui? Já mostrei surpresa. Slime neon. Slime neon. Gente, brilha no escuro. Olhem só que legal eu tenho aqui. E o valor? R$ 0,97. É isso mesmo, produção? R$ 0,97 de dólar. Olha só. Ai, deixa eu pegar mais cores para mostrar para vocês. Olha só. Brilha no escuro. Brilha no escuro. Gente, agora eu estou perdida. O que eu vou comprar? Eu compro um pouquinho de tudo, mas cadê o dinheiro? Ô, produção, cadê o dólar? Olha essa daqui, gente. Que legal. Ó. Azul também, neon. Brilha no escuro. Gente, o mais legal aqui de tudo dos Estados Unidos é que tem uma grande variedade. E se a gente comparar com os preços do Brasil, o valor é bem mais em conta. Eu não estou falando que é barato, porque muita coisa realmente está fora, né? Do nosso poder aquisitivo. A gente realmente não está podendo gastar tanto, ainda mais com essa situação econômica. E o Brasil vem passando, mas enfim. O valor é muito mais baixo do que o Brasil. Vale super a pena. Agora eu estou perdida. Então você já vai comentando aqui, deixa seu comentário. Diz para mim o que é que eu devo comprar e o que é que eu não devo comprar, tá bom? Lembrando que eu quero escolher alguma coisa para presentear a você. Então corre logo e se inscreve no nosso canal. E deixa seu sino ativado para você não perder as novidades. Então temos essa daqui. Ai, não acredito. Olha só o que eu acabei de achar. Gente. Oi, corre um pouco. Ai, meu Deus. Todo mundo sonha. Eu acho que eu vou abrir isso aqui, gente. Eu tenho que abrir isso em vídeo. Quem não sonha em ter isso aqui? Olha só. Olha só que graça. Amei, amei. Espero que vocês estejam gostando também. Quero mostrar uma. Olha só essa. Gente, se minha unha estiver suja aí, perdoa, tá? É o dia todo batendo perna aqui. Olha só essa. Eu acho que também está bem legal, hein, produção? Está muito legal. O que mais que nós temos aqui? Gente. E outra. Olha só que legal. Olha o que eu achei aqui. Já vem com glitter? Já vem com glitter. Deixa eu dar uma giradinha para você ver o que é. Essa slime, squish, like slime, né? Esse squish lá. Ai, meu Deus. Tem vários vídeos. Todo mundo gosta. Todo mundo gosta. Olha, vou mostrar aqui no fundo. Olha como é. Eu não sei se dá para ver. Dá para ver, produção? Já vem com glitter. Quais serão as outras cores? Ai, gente. Tem muita coisa legal aqui. Eu vou mostrar tudo para vocês. O vídeo está muito longo, tá bom, produção? Ai, que ótimo. Olha, gente. Olha só essa. Olha só essa. Estou na dúvida. Não sei mais o que é que eu levo, gente. Vocês que vão me ajudar. Diz para mim o que é que eu devo comprar e o que é que eu não devo comprar. Mas comenta logo. E tem essa também. Eu acho que a ideia dessa deve ser uma... Deve ser uma cliso. Ai, mim? Olha aqui, gente. Achei que está muito legal também. Dá para ver o brilho, produção? Dá para ver aí? Gente, eu espero que vocês estejam gostando desse vídeo. Curtam. Deixem seu like. Se inscrevam no canal. Comentem aqui. Vocês querem que eu faça um novo vídeo mostrando o que eu comprei? Sugiram também. Me ajudem a escolher o que é que eu devo comprar. Falem dos preços. Se está barato. Se está caro. Eu preciso saber. E digam para mim. Qual eu devo escolher também para presentear vocês. Tá bom? Me ajudem. E eu também quero fazer um outro vídeo mostrando, abrindo cada embalagem dessa. Para você ver junto comigo se é bonita, se não é bonita. Vamos dar um close aqui, produção? Dar um close aqui. Para todo mundo ver o que é. E o que é que temos? Gente, eu achei também esses outros produtinhos aqui, ó. Esses aqui, particularmente, eu não conheço. Vocês conhecem? É bom? Não é bom? Aqui serve para quê? Aí eu estou super curiosa. Esse aqui, efetivamente, eu não sei a utilidade. É para slime também, gente? Me ajuda. Comentem aí que eu quero saber. E olha também o que eu achei aqui. Ó. Será que é legal? Alguém conhece? Gente, será que vale a pena? Esse daqui está custando quanto? R$4,97 a produção ou R$0,97 de dólar? Gente, eu não estou conseguindo verificar o preço direito. Na verdade, está um pouquinho bagunçado aqui. Ah, sim. Esse daqui é R$3,38. O valor é dólar, tá bom, gente? Eu acho que esse daqui, produção, está um pouquinho bagunçado. Dá para mostrar ali, produção? Vamos dar um close. Aqui também tem esses produtos. Ó, gente. Tem muita coisinha legal aqui. Vamos encerrar esse vídeo dando um close aqui. Mostrando também mais essa parte de brinquedos, tá bom? Comentem aí se vocês gostaram das novidades, das slimes. Vão curtindo, vão se inscrevendo no canal Janela da Risa. Gente, um grande abraço. E eu volto, tá bom? Trazendo mais novidades aqui. E mostrando para vocês quais slimes eu comprei aqui nos Estados Unidos. Produção, pode dar um close. Obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.